Lá, 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 lá Com o olhar de quem chorou Sentou-se à mesa dos seus pais Ninguém sequer lhe perguntou O que que houve, o que que há? 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 O que que há? Serviu o seu e se fechou Como quem traz tudo em paz Ninguém sequer lhe perguntou O que que houve, o que que há? O que que houve, o que que há? O que que houve, o que que há? Baby, ninguém jamais pode contar O que aconteceu Baby, ninguém jamais contou O que se deu Baby Seu olhar que era alegre Logo me desceceu Pegou um paletó E para sempre Desapareceu Desapareceu Quanto a gente vive a vida Com outra vida por detrás Quando o seu sorriso, seu disfarce cai O que que houve, o que que há? 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 Baby O seu olhar que era alegre logo entristeceu Pegou o paletó e para sempre Desapareceu Quanta gente vive a vida Com a outra vida por detrás Quando seu sorriso, seu disfarce cai O que é que houve? O que é que há? O que é que houve? O que é que há? O que é que houve? O que é que há? Eu estou no céu Ou estou num carrossel De pé pro ar Sou barquinho de papel A beira mar Sou criança outra vez Vi você curar No espelho sua saia levantar Na montanha russa vi você gritar E eu no banco de trás No stand 3 Dei 10 tiros e acertei Na quinta vez E o brinquedo que eu ganhei Sem pensar fui correndo de dar Eu estou no céu Eu estou no céu Ou estou num carrossel Que o sonho fez Eu só sei que nesse parque As 10 pra 6 Nosso amor começou No stand 3 Dei 10 tiros e acertei Na quinta vez E o brinquedo que eu ganhei Sem pensar fui correndo de dar Eu estou no céu Eu estou no céu Estou num carrossel Que o sonho fez Eu só sei que nesse parque As 10 pra 6 Nosso amor começou 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 Nosso amor Você abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor É tão cafona Sofredor que eu já nem sei Se é meninice ou cafonice O meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Que me perdoem Se eu insisto neste tema Mas não sei Fazer poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Se o quadradismo dos meus versos Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou 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 Tirou partido de mim Abusou Você Abusou Tirou partido de mim Abusou nia E a do sol De novo a de novo A cortina fechada No entardecer Faz nascer o mistério A sombra crescer A esfera branca E olhar nas linhas do mar As cartas prontas E o medo As linhas da mão E vésper Vitor se dedicou Desconsolado Alvor Na vespertina Ilusão de ver Naquele pobre Amor O amor Maior que o amor A esfera branca E olhar nas linhas da mão As cartas prontas E o medo As linhas da mão E vésper fitos Idêntico Desconsolado Alvor Na vespertina Ilusão de ver Naquele pobre 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 Amor Amor O amor Maior que o amor O amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sensacionais como no cinema Atores coloridos da vida em cada cidade Dois milhões de histórias, ganhas ou perdidas Por desconhecidos heróis Somos nós, somos todos nós, gente sempre igual Pra estreia mundial, espetáculo de todo dia Somos nós, contra a solidão, contra esse calor Contra os desenganos, contra tempo e contra a mão Somos o pardal, somos o condor Somos o pardal, somos o condor Em cada cidade, dois milhões de histórias, ganhas ou perdidas Por desconhecidos heróis Somos nós, somos todos nós, gente sempre igual Pra estreia mundial, espetáculo de todo dia Somos nós, contra a solidão, contra esse calor Contra os desenganos, contra tempo e contra a mão Somos o pardal, somos o condor Somos o Pardal, somos o Condor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí Ela E aí E aí E aí John Barrymore E aí